Música Alô galera, chegando pra fazermos um balanço do que foi esta oitava rodada do campeonato brasileiro E o fogão hein, bota fogo cada vez mais líder Venceu a América agora à noite por 2 a 0 no Newton Santos No popular Engenhão do Rio de Janeiro e chegou a 21 pontos na tabela Abriu 5, abriu 5 de vantagem sobre o Palmeiras, que é o segundo colocado Quer dizer o seguinte, na próxima rodada, mesmo perdendo seu próximo jogo O Botafogo vai terminar a nona rodada como líder, porque tem 21 Se perder, estaciona os 21, Palmeiras tem 16, se vencer vai 19 Fogão hein, os vencedores desta oitava rodada Tivemos 13 empates e 7 vitoriosos O fogão, que bateu em casa o América por 2 a 0 O São Paulo, no Morumbi de virada, derrotou o Goiás por 2 a 1 O Grêmio foi a Curitiba, venceu o Furacão, o Atlético Paranaense, também por 2 a 1 O Fortaleza, jogou no Castelão, jogou em casa e por 2 a 0 bateu o Vasta Gama Também por 2 a 0 tem vitória do Bregantino, pra cima do Santos O Inter venceu no Beira Rio Bahia, 2 a 0 O Corinthians bateu na Neoquímica Arena, o Fluminense, adivinha por quanto? 2 a 0 2 a 0 pro Corinthians, 2 a 0 pro Inter, 2 a 0 pro Agantino, 2 a 0 pro Fortaleza, 2 a 0 pro Botafogo 2 a 1 pro São Paulo, 2 a 1 pra equipe do Grêmio A partir de agora, um balanço desta oitava rodada aqui no plantão do Paulinho Antes, uma dica da KTO Nesta segunda-feira, nesta segunda-feira à noite, 8 horas tem o encerramento da rodada, da nona rodada da Série B Tá na tela pra você? Onde é que tá? Ah, tá aqui embaixo, ó, aqui embaixo Aqui embaixo da tela, as odds para o jogo da Chape contra o Sampaio Correia Vitória da Chapecoense pagando 2 e 10 Empate 3 e 25 E a vitória do Sampaio pagando 3 e 50 São as odds pra Chapecoense-Sampaio, o jogo que encerra a nona rodada da Série B Vai no site da KTO, KTO não tem aplicativo, é site aqui, ó KTO.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho Pra receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO O Botafogo é o líder absoluto? Quem segura o Botafogo? Sabe o Botafogo que vai ser campeão? Não sei Só sei que em 8 rodadas, em 24 pontos disputados, o Botafogo somou 21 7 vitórias, uma derrota, 87% de aproveitamento em um fogão Botafogo líder, 21 Palmeiras com 16, é o segundo São Paulo, o terceiro com 15 Atlético Mineiro, o quarto colocado, com 14 pontos na tabela Esses quatro, Botafogo, Palmeiras, São Paulo e Galo, estariam nesse momento garantindo vagas Para a fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2024 O Grêmio com 14 O Cruzeiro com 13, garantindo as duas vagas para a chamada pré-libertadores Flamengo com 13, Fluminense 13, Fortaleza 13, Bragantino 13, Atlético Paranaense 12 e Santos 11 Garantindo nesse momento as seis vagas do Brasil para a Copa Sul-Americana de 24 Nem para cima, nem para baixo Winter com 10, Corinthians com 8, Cuiabá com 8, Bahia com 7 pontos na tabela Nem garantindo vaga na Sul-Americana e nem sendo rebaixado Goiás com 7, Vasco com 6, América Mineiro com 4 e Curitiba com 3 Os quatro últimos caindo nesse momento para a Série B da próxima temporada O Bahia que perdeu para o Inter por 2x0 no Beira Rio Ele não está no Z4, por quê? O Bahia tem 7 pontos, é exemplo do Goiás aqui Ambos têm duas vitórias, mas o Bahia tem saldo negativo 5 contra saldo negativo 8 Do Goiás, por isso que pelo saldo Goiás está na zona de rebaixamento Então, Bahia não está entre os rebaixados, mas tem pontuação de rebaixado nesse momento A próxima rodada, a nona, no fim de semana No sábado, teremos 5 jogos no sábado, 4 domingo e 1 na segunda-feira, dia 5 Sábado, dia 3, 4 da tarde, abrindo a rodada Fortaleza e Bahia Clássico Nordestino 6 e meia, 3 jogos Em BH tem Cruzeiro e Galo, ou seja, o Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético Em Curitiba, o Furacão recebe o Botafogo E em BH tem América e Corinthians Se a CBF não vai mudar esses jogos aqui Estou achando estranho aqui, porque tem Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético E tem América e Corinthians, os dois jogos no mesmo horário Claro que Cruzeiro e Atlético vai ser no Mineirão América e Corinthians vão jogar no Independência e BH Está confirmado a produção dos dois jogos aqui? Para 6 e meia de sábado? Está Bom, por enquanto está aí, ó Cruzeiro e Atlético jogasse bola Clássico Mineiro Para o Mineirão, às 6 e meia No mesmo horário, América e Corinthians Grande jogo também para o Independência 9 da noite, fechando o sábado Na Vila Belmiro tem Santos e Internacional Domingo, 4 da tarde, dois jogos Dois jogos às quatro, dois às 6 e meia Às quatro tem no Rio, no Maracanã, Fluminense e Bragantino Na Arena o Grêmio recebe o São Paulo Duelo de Tricolores na Arena 6 e meia em Goiânia tem Goiás e Cuiabá E em São Paulo, no Allianz Parque O Palmeiras recebe o Curitiba, duelo dos Verdes E fechando a rodada, na segunda-feira, dia 5 Oito da noite, mande-campo do Vasco da Gama Clássico dos milhões no Rio Vasco da Gama e Flamengo O Vasco está na zona de rebaixamento É 18º, tem 6 pontos E vai pegar só o Flamengo É só um jogo assim, simplesinho Contra o Flamengo na próxima rodada Quem mais aqui, ó? Curitiba, lanterna da competição O Coxa joga nesse fim de semana Contra o Palmeiras em São Paulo Também é um jogo fácil aí pro Curitiba O América Mineiro tem o duelo contra o Corinthians Ó, sábado, 6h30 em casa Contra o Coringão E finalmente, o Goiás Que vai jogar também na rodada No fim de semana aqui O Goiás pega em casa, no domingo A equipe do Cuiabá São os jogos da parte de baixo da tabela E o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro Vai enfrentar o Atlético lá em Curitiba O Palmeiras recebe o Curitiba Então é Botafogo e Furacão, na capital paranaense Palmeiras e Curitiba em São Paulo O Botafogo e líder tem 21 O Palmeiras tem 16 É o segundo colocado na tabela Lembrando, mesmo que o Botafogo perca o jogo O seu jogo no fim de semana E o Palmeiras vença a sua partida O Botafogo vai ser líder ainda Na pior das hipóteses, 21 a 19 Se o Palmeiras vencer o seu jogo Tem Grêmio e São Paulo Direto aqui pelo G4 Na Arena E tem também Cruzeiro e Atlético Mineiro Aqui, ó Então tem São Paulo e Grêmio Grêmio e São Paulo No G6 aqui Tem Cruzeiro e Atlético pelo G6 também Até pela quarta vaga, né? Porque Grêmio e Cruzeiro podem ultrapassar aqui em São Paulo E Atlético Mineiro Os dois aqui, Cruzeiro e Grêmio Terminarem no G4 Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro Curiosidade, portanto, dos sete vencedores Cinco, opa, cinco Cinco venceram por 2 a 0 Dois venceram por 2 a 1 Botafogo 2 a 0 no América, confirmando Fortaleza 2 a 0 no Vasco Bragantino 2 a 0 no Santos Winter 2 a 0 no Bahia Corinthians 2 a 0 no Fluminense O Grêmio fez 2 a 1 no Furacão No Atlético Paranaense E o São Paulo 2 a 1 na equipe do Goiás Fui! 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 Fui!